Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Realizei a leitura do meu Harry Potter do ano e se você é novo aqui no canal e não sabe muito bem do que eu tô falando, em algum momento no passado, possivelmente quatro anos atrás, decidi realizar a releitura da saga Harry Potter porque ganhei a coleção ali completinha em inglês. A minha ideia era ler vários livros ao longo do ano, mas eu não consegui fazer isso e, sem querer querendo, acabei criando aí uma tradição de que todo ano eu releio um dos Harry Potters e assim a gente chega no quarto ano da minha empreitada do meu projeto de releitura com Harry Potter and the Globe of Fire. É uma leitura incrível, encantadora, mágica, se me permitem o trocadilho, porque eu faço questão de sentar aqui e de compartilhar com vocês, porque sim, pensando no fato de que Harry Potter já virou ali uma coisa que todo mundo conhece, talvez mesmo sem conhecer, e que todo mundo talvez saiba algum outro spoiler, eu não vou me preocupar nesse vídeo, se eu estiver liberando spoiler pra vocês, porque se vocês ainda não leram Harry Potter, se vocês ainda não assistiram os filmes, a culpa não é minha, porque quem tá perdendo é você. Mas o que acontece é que, então, é que Harry Potter está ali na casa dos seus tios e, em uma troca de cartas, ele recebe um convite pra assistir o último jogo ali, a partida decisiva da Copa de Quadribol, em que vão jogar, então, a Irlanda e um outro time que eu já esqueci, porque os detalhes, eles somem da minha mente. E é aí, justamente no início do livro, que as coisas vão começar a mudar e, quando eu falei lá, no ano passado, quando eu livrei pra vocês o vídeo do livro 3 da saga, que aquele seria o momento que a gente precisava pra ficar feliz, pra achar que vai dar tudo certo, pra, então, a história começar a mudar e ir pra um lugar mais sombrio, é aqui que ela começa a ficar sombria e que as coisas começam a dar errado. Depois que o jogo termina, depois que a gente tem ali o vencedor, depois que tá todo mundo celebrando, daí, de repente, já tá todo mundo mais ou menos indo dormir, cansou, já vai ter que pensar no próximo dia, porque muita gente vai ter que voltar pra casa, vai ter que voltar pros seus países, vai ter que voltar pros seus trabalhos. O que que acontece? Alguém solta a marca do Senhor das Trevas, a marca dos Comensais da Morte e, assim, o pânico, o caos se instala no local. Nessa confusão toda, a gente já começa a perceber que coisas esquisitas estão acontecendo no mundo bruxo. Isso também porque a gente vai começar a encontrar aqui o fato de que Harry Potter tem uma conexão curiosa com o Lorde das Trevas, porque, em alguns momentos, ele consegue ver o que está acontecendo, porque eles têm essa coisa ali, essa rede neural. Neste livro, ele ainda não sabe muito bem que tudo isso que ele tá vendo é realmente o que tá acontecendo com Voldemort. Ele vai começar a entender lá pro final do livro, lá no quinto livro também. Mas, isso já é uma coisa interessante, porque a gente vai começar a ver Voldemort fazendo coisas ruins. E pensando nisso, a gente já vai perceber que o tom do livro é extremamente diferente dos outros. Acontece que este ano letivo não é um ano letivo normal, não é um ano letivo ali como qualquer outro, porque este ano, Hogwarts vai ser a casa do torneio trebucho. Um torneio que não acontecia, havia muitos e muitos anos, por motivos de as provas eram impossíveis, as pessoas acabavam morrendo, ou, sei lá, tendo seus membros decepados. Só que o torneio envolvia escolas de outros países, escolas de magia e bruxaria, que poderiam se aproveitar e criar relações interessantes com Hogwarts, ou entre si, entre os alunos, entre os professores. Essa coisa toda do mundo acadêmico, que a gente sabe que existe, a gente não sabe muito bem como acontece, mas que é bacana quando a gente vê acontecendo. E, aparentemente, existia, então, um processo de tentativa de trazer o torneio trebucho novamente, e ele vai acontecer justamente quando Harry Potter inicia o quarto ano ali do seu processo de formação acadêmica enquanto bruxo. Claro que modificações foram feitas, as provas são extremamente difíceis e perigosas, porém, espera-se que ninguém morra ao longo do caminho, se criam estratégias para que alunos muito novos não possam se inscrever no torneio trebucho. Acontece que, de alguma maneira, alguém burla as regras e coloca o nominho do Harry lá. No final das contas, o que acontece é que as duas escolas convidadas têm seus campeões ali escolhidos, e Hogwarts, porque Hogwarts tem dois campeões. Então, o torneio que deveria ser de três bruxos, por isso que ele é chamado de trebruxo, vira de quatro bruxos, e Hogwarts, de repente, tem dois campeões concorrendo, o que é totalmente injusto, o que é totalmente contra as regras, mas a coisa funciona assim mesmo e todo mundo vai na onda. E esses raros telespectadores deste canal são os dois plots principais, então, de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente vai ter ali o torneio acontecendo, as relações entre os estudantes acontecendo, as aulas, as provas para as quais os campeões precisam ali treinar, e, paralelo a isso, a gente tem essa questão de Lord Voldemort possivelmente voltando. Como muitos já disseram, como eu já disse, como, não canso de dizer, Harry Potter é Harry Potter e ele é encantador por si só. A gente está falando aqui de uma saga que consegue ser várias coisas ao mesmo tempo. Essa é uma história que entretém o leitor do início ao fim, porque sempre vai ter alguma informação, sempre vai ter alguma cena, sempre vai ter alguma situação que chama a nossa atenção, que deixa a gente instigado, que faz a gente conectar informações deste livro com os anteriores, ou com o que pode acontecer no futuro, nos próximos livros. Sempre existe algum personagem também que vai ter alguma intriga com outros, sempre existem informações aparecendo em excesso, e isso é muito bacana, por quê? Embora elas apareçam em excesso, no sentido de elas estão o tempo todo ali para você perceber, se você quiser perceber, elas também são extremamente interconectadas. Nada está ali por acaso. O que você viu no livro 1, por exemplo, pode retornar no livro 4 por meio de uma conexão que você nunca imaginou que existia, e que você só vai perceber se você chegar lá no livro 4, ou no livro 5, e assim por diante. Nesse sentido, Harry Potter é uma história muito bem amarrada, é uma história muito interessante, muito instigante, porque ela tem um mundo que se complementa, e que vai evoluindo na medida em que a gente vai avançando pelos livros. Só aqui, Harry Potter não chegou onde chegou, somente por isso. Ele chegou onde chegou porque a escrita que a gente tem aqui é extremamente acessível, extremamente cativante, e realmente conversa com o leitor. Eu sei que eu já comentei sobre isso quando falei sobre os livros anteriores, mas uma coisa que tem chamado muito a minha atenção é o fato de que aqui, embora a gente tenha uma história que começou ali com personagens de 11 anos, voltada para leitores, possivelmente, de 11 anos, ela conversa muito bem com qualquer tipo de leitor, porque eu, mesmo sendo uma leitora mais velha, conseguia aproveitar o primeiro Harry Potter, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Encontrando justificativas para as maneiras como os personagens agiam lá no primeiro, porque eles agem realmente como personagens de 11 anos, as bobagens que eles fazem, os pensamentos equivocados que eles têm, faz todo o sentido pensando que eles são personagens de 11 anos. E agora quando a gente chega aqui com personagens um pouco mais maduros, embora nem tanto, eles são adolescentes, eles têm 14 anos, faz todo o sentido eles ainda pensarem como pensam, e agirem como agem, e terem ali os seus momentos de ciúmes, e terem ali os seus primeiros interesses românticos, amorosos. E é então realmente você perceber que, em momento algum, estes personagens não parecem ser os personagens que são. Eles evoluem muito bem, eles amadurecem muito bem, eles vão se transformando ao longo da história, e você consegue entender muito bem, porque eles agem como agem, porque eles mudaram os seus pensamentos, na medida em que os livros foram avançando, tudo, como eu comentei, é muito bem amarrado, é muito bem construído, e o próprio universo, sendo esse universo mágico, sendo esse universo cheio de possibilidades, é extremamente interessante. Outra coisa que vale a pena destacar, e que a partir deste momento, a partir desse livro, vai começar a ficar cada vez mais forte, é o fato de que a gente tem, sempre, muita mensagem, muita reflexão, sendo transmitida para o leitor, principalmente pensando ali, que esse é um leitor, que vai estar crescendo junto com os livros. Então, a gente tem lá no início, muitas mensagens sobre amizade, sobre lealdade, sobre como a gente precisa, apoiar e entender o outro, sobre como a gente precisa, respeitar o outro, e esperando essa reciprocidade, porque se eu respeito o outro, eu espero que o outro me respeite também. E a partir do momento em que, o tom do livro vai mudando, o tom das mensagens, e das reflexões, também vai mudando. E aqui, a gente já começa a perceber, também, questões como, até mesmo, neste universo mágico, dos bruxos e bruxas, de Harry Potter, existe, por exemplo, um sistema que não funciona, um sistema que falha, um sistema corrupto, porque a gente tem, por exemplo, um ministro da magia, que para chegar no poder, fez coisas que talvez, a gente pudesse olhar para trás, e considerar equivocadas. A gente vai ter reflexões, sobre como pessoas, e aqui eu estou falando pessoas, não somente de amigos, ali da escola, tratam pessoas, sobre como, muitas vezes, o fato de você, não saber tudo, de uma história, e de você, não ser capaz, ou então, não querer, se colocar, na posição, daquela pessoa, e tentar entender, o contexto, em que ela estava vivendo, pode mudar, a sua opinião, sobre ela, pode mudar, também, a sua relação, e as suas conclusões, sobre ela, e isso, a partir disso, pode fazer, com que você, pouco a pouco, se insira, em uma sociedade, uma comunidade, mais ou menos, preconceituosa, ou mais ou menos, injusta, e é engraçado, perceber isso, e é engraçado, destacar isso, nesse momento, porque é algo, que eu tenho percebido, que muita gente, não está mais, destacando, não está mais, relevando, não está mais, apresentando, para os novos leitores, porque aqui, principalmente, neste quarto livro, a gente tem, comentários, vários observações, interessantíssimos, sobre a forma, como a sociedade, funciona, sobre a forma, como os sistemas, funcionam, e não funcionam, ao mesmo tempo, não me cabe, entrar aqui, na questão, de quem escreveu, esse livro, mas sim, falar de que, esse livro, consegue trabalhar, muito bem, e apresentar, para o leitor, muito bem, todas essas reflexões, e quem sabe, construir, um indivíduo, porque a gente, está pensando, que alguém ali, talvez, um leitor, mais novo, está lendo, esse livro, está crescendo, junto com o livro, vai estar, então, construindo, um leitor melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa, que consegue, refletir mais, sobre o mundo, em que vive, e consegue, olhar, por exemplo, para casos, de preconceito, e falar, isso não é certo, isso a gente, deveria tentar, buscar, mudar, e por isso, Harry Potter, é muito legal, por isso, Harry Potter, é tão importante, para tanta gente, porque ele não é, só uma história, de magia e bruxaria, porque ele não é, só uma história, de amizade, porque ele não é, só uma história, de fantasia, com aventura, e com coisas, e desafios, que a gente tem, que superar, ele é uma história, completa, é uma história, que também, consegue, olhar para a sociedade, em que a gente vive, e refletir sobre ela, e criticar ela, por meio, de uma história, de fantasia, que talvez você, nunca tivesse pensado, que poderia, refletir, criticar, e questionar, coisas, da nossa sociedade, mas esse, foi aí, o nosso vídeo, anual, de Harry Potter, possivelmente, eu não vou conseguir, ler outro livro, da saga, esse ano, mas a princípio, fechamos aí, o nosso Harry Potter do ano, a nossa defesa, do Harry Potter do ano, porque toda vez, que eu retorno, para essa história, toda vez que eu, pego outro livro, para ler, eu percebo, o quanto ela é importante, o quanto ela, tem para oferecer, e eu, eu sinto vontade, de sentar aqui, e comentar, sobre esse livro, com vocês, espero talvez, também, instigar, aí, novos leitores, a buscar, essa história, e conhecer essa história, pela história, que fique essa mensagem, no final, conhecer Harry Potter, por Harry Potter, e somente isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece, de clicar no gostei, aqui embaixo, e a gente se vê, no próximo vídeo.